A CIDADE NO BRASIL Que escravo me tornei Perdi minha liberdade e o direito de falar Hoje sou um condenado a trabalhar Trabalhar, trabalhar Eu bendito andar pra cá Condenado a trabalhar Eu bendito andar pra cá Condenado a trabalhar Tenho adoro meu penado a trabalhar Eu bendito andar pra cá Condenado a trabalhar Pra trabalhar, trabalhar, trabalhar Eu bendito andar pra cá Eu bendito andar pra cá Condenado a trabalhar Eu bendito andar pra cá Pra trabalhar, trabalhar, trabalhar Eu bendito andar pra cá Condenado a trabalhar Eu bendito andar pra cá 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 Eu bendito andar pra cá